Fala família, olha essa skin do Iron Man, Space War, skin muito bonita, vamos estar apresentando aí para vocês, vou estar com a build full AP, eu ensinei a fazer essa build aí, na playlist de itens e power core, esse irides cara aí, é meio Thanos hein, 60% de win rate, vamos ver como é que está aqui a maestria da galera, a minha maestria maior no meu time com boneco, esse filho do time deles é que tem o cara com maior maestria, Zanark Master, GP Leak, CDP Smash, vai ser duro essa hein, olha que efeito da hora de Wakanda, efeito de começo de abertura do Summoner's Rift, ah não, aqui não é Summoner's Rift não, Wakanda Rift, vai mudar esse mapa aí de Wakanda, parece que é essa semana mesmo hein, quinta-feira, Houve rumores que já vinham o rework do Iron Man, eu falei também sobre o rework do Iron Man, olha o efeito de retorno da base, da hora né, e essa skin, além dela ter uma abertura cinematográfica na hora de você selecionar ela e tal, ela muda também as falas do boneco, e os efeitos das skins né, os efeitos visuais, então é uma skin premium aí, né, não é uma skin barata, mas ela deixa o Iron Man bem divertidinho aí, Eu tava falando do rework dele, rumores dizem que ele sai já essa semana, vamos ver né, tava anunciado já pra junho, faz um tempinho, E olha, aqui é o seguinte, a gente brigou, limpou a lane, muita gente fica esperando a outra onda de mim não vim, até a onda de mim não vim já é tarde, então eu desci pra acompanhar o mid do outro time, ok, e é que virou os três em mim né, tive que usar um flash ali, Olha o efeito de voo dele, como que é legal, esse voo é a terceira skill, tem o guia de habilidades do Iron Man, ensinando a fazer o Power Farm também, estratégia bem bacana pra heróis de mobilidade, como o Iron Man, que tem a terceira skill, que dá pra você fazer uma movimentação boa pelo mapa, e ó, já volto ali ó, Pinguei ali que a Jubileu tá sumida, e eu já volto pro mid, pra fazer meu Farming, encontrei a Jubileu, Aquele tiro que ele dá, esse aí ó, é da passiva dele né, e ó os mísseis, como que fica bacanão na tela, os efeitos, Segunda skill, eu também dou um Paralise ali no cara, tem um efeito legal também, ó os mísseis de novo, vou mostrar a segunda, ó, Segunda skill é um tiro semelhante, um tiro de plasma, semelhante a passiva, vai liberar, ó o ult nível 6 pra mim, vou mostrar pra vocês a ult também, E ó, ela sumiu, eu já dou o Mi ali, já falei com o Hiro Smith, e olha lá que da hora velho, ele voando, abre essas asas aí, Muito louco o efeito, e ali eu fui, dei uma ajuda rápida e já voltei aqui ó, porque tem muito Minion na minha lane, Não adianta nada eu ficar ajudando os caras, e minha torre cair, e olha lá, a Jubileu tá aqui em cima também, Ela vai sumir ali também no BAPA, Estamos aí com 3 minutos de partida, e vamos fazer a movimentação, quase pegando nível 6, Retreat, 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 Executor não quer ir lá não, Nindy mafa gafa aqui no Nindy, vira e descarta a venda, ele joga muito, Toca a ult liberada, Vamos ver o efeito da ult com essa skin cara, errei tudo ali, a primeira né, A S1, Oh, ele cria esse super escudo e joga ó, esse plasma aí imenso cara, é um Hadouken ali em cima do, O cara, um Kamehameha, é que o Weera puxou a Pantera, a minha missão é ajudar ele agora cara, Os caras não ajudam o Jango a fazer a Pantera, é importante, Você viu que a Jubileu veio para cima de mim, eu tive que recuar ó, vou sair com os fogos de artifício dela ó, Todos rodando em mim aqui, se ela ultam em mim ali, só o pó, Mas o Thanos conseguiu fazer o abate antes, conseguiu abatê-la, E a Pantera foi restartada nessa bagunça aí, Cara, é uma skin muito bonita, é uma das skins mais bonitas do jogo, Deixa aí nos comentários o que vocês acham do rework do Iron Man, Vai ficar melhor, vai ficar pior, era desnecessário, Olha só cara, Cheguei ali para dar aquele suporte, e muitos jogadores limpam a jogada igual foi limpo agora no bot, E sai da lane e esquece de levar a torre, é muito importante levar a torre, Depois que vocês limpam ali, a lane que ganha team fight, A gente levou a torre ó, e volta para o mid, para levar o mid também, Vamos dar um suporte para o putanão, E essa torre não desiste ó, não resiste né, E acaba caindo ali, com o último golpe meu, Mas a gente leva aqueles leva de lá, O Homem-Formiga levou lá no top ó, E agora eu pego o pombo, vai juntar todo mundo em cima do Homem-Formiga, Aqui não tem como cara, Escapar de 4 aqui só se ele, Entrar no reino quântico, O Tony Stark gosta de dar uma gargalhada com essa esquina, O Tony Stark gosta de dar uma gargalhada com essa esquina, Olha que ulti meus amigos, que ulti, O efeito de voo dele fica muito bom também, humm, A gente tá com a vantagem, Importante a gente manter o bom posicionamento agora, Olha, eu vou continuar farmando, Que eu preciso muito pro farm, Vou ficar mais forte, Já que eu não peguei nenhuma kill, Tô jogando bem safe, O mago, ele joga um pouco mais recuado, O energy tá, Tem que tomar esse cuidado, Torre inibidora, jubileu, tá com pouca vida cara, Se eu acertar a saúde eu mato, Nossa, mas ela fugiu já, Ulti praticamente no vazio aqui, O CDP Smash tá vindo aí com, Formiga dele, Tem que tomar cuidado, Murilo Phoenix tá aqui pra, Fazer o suporte, E tá com redução de cura, Aplicaram o quarta cura nele, Nossa, O CDP pegou eu ali, Levou quase metade da minha vida, Eu não sei quem que tem quarta cura deles, Que tirou minha cura, Me aplicou lentidão, Foi uma tragédia, E aí renasci aqui ó, Tem que voltar voando, Porque meu time já tá puxando ali, O surto, E eu preciso, Garantir que o surto seja feito, Time reunido, Fizemos o surto, Tá tranquilo, Tá favorável, Tá tranquilo, Tá favorável, Tá tranquilo, Tá favorável, Tá tranquilo, Tá favorável, Cara esse boneco é muito bom de jogar, Acho que é o boneco que eu tenho mais partidas, Com mais de 100, Com mais de 100, É o Tei ali meio no, No escuro ali, O Iceman, O Duplic BR, Pedindo pro Iridescar deixar ele jogar, O Thanos deixar ele jogar, O Thanos tá jogando o fino do fino, Vamos levar aqui a segunda torre do top, Agora solta o surto, O que você pensa agora é GG né, Tamo batalhando aqui ó, Eu tava muito adiantado, Melhorei minha posição, Pensei que o time inimigo ia vir de garfo, Mas hoje é dia de sopa, E vamos levar a torre inibidora do top aqui, O DPSmash tomou quase todo o dano do meu míssil, E ali, Eu tomei ali um Silence, Eu fiquei sem poder usar minhas skins, Tive que voltar no chinelo ali, Tô saindo mas usar a Nask Master, Tá me perseguindo, Eu consegui usar a segunda skill, Pra repelir ele, Pra deixar ele meio tonto, E vamos voltar voando, Que é mais seguro do que voltar de TP, Mais seguro e mais rápido, E vamos lá ó, Tamo aqui na moitinha ó, Caminha ult, Eu consegui buscar 3 ali, Mas não foi o suficiente, Pra conseguir um abate, E a gente tenta usar o poke aqui, Atacando bem de distância, Batendo e saindo ó, CDP tá mal posicionado ali, Quase que ele vai, Ó, o nosso tipo tá jogando uma formação boa, Tá bem juntinho, Olha só aqui ó, O 3-4-2, O Ranges teve que sair voado, O Deep-TR também, Ó, o Rod já tá chegando ali pra cobrar, Eu agora fiquei um pouquinho adiantado, Tem que tomar cuidado com isso, Usei a terceira skill aqui, Pra eu ganhar mais mobilidade, Vou usar a primeira skill, O Gambit tomou quase toda ela, Eu tô com corta cura aqui também, E ele tá com a vida meiada, Eu, Tem pra cima da Lady Sif, Lady Sif foi paralisada pela Mantis, E aí o Gambit, Só papou, O abate ali na verdade foi pro Iceman, Mas o Gambit conseguiu ali também, Um abate em cima, De não sei quem, Vamos ver com o Choner falando, Sabe ficar torre não? Pra que que falou será? Vamos tentar levar essa última torre do bot lane, A gente tá com um pouco de vantagem, No número de kills, A Pantera está em jogo, É, O time declinou, Acabou não puxando a torre, O time quer puxar o mid, Será que já tá com intenção de entrar, No Nexus, Pra encerrar a partida, Ele diz, Carvez o giro aqui pra cima, Eu tô acompanhando ele, Eu tô sem a terceira skill por enquanto, Que eu cheguei pra me, Que eu usei pra me posicionar no mapa, Pra chegar ali no local, O time resolveu fazer o giro novamente, Ó, Vira de Scar, Vem fazer a Pantera, Eu vim dar um suporte aqui, Aparentemente o time inimigo tá bem recuado, Não vai ter contestação, O Ranges veio aqui, E ajudou a gente a garantir essa Pantera, E está lendário o executor, Meus amigos, Que partida hein, E eles não tão muito atraídão, Tá vinte e sete barra dezenove, É que eles perderam muita torre, Perderam muita estrutura, Agora tão tomando a minha ult aqui, Mas eu fiquei por um tempo ali paralisado, Pela skill, Do Iceman, Já que pera um pouco de vida aqui, Que o Phoenix, Me curou, Eu vi no Phoenix, E aqui o Scar, Já puxou o surto, Vamos ajudar ele, Executor cobrando aí, Que o time leva a torre, E falou, Tô fazendo com vocês, Não sabe quem é levar a torre, Realmente, O que peca bastante os jogadores aqui do Marvel Super War, É fazer a skill, Fazer tudo igual falei lá no começo do vídeo, E não levar a torre e não finalizar, A torre é muito importante você levar, Graças aí ao executor, A gente tá com uma vantagem muito grande, E aqui eu acho que não dá Leite Sif não hein, Tá eu e a Mantis, Utei tudo torto, Leite Sif escapou pro outro lado, E vamos ganhar aqui, Sem eu ter feito nenhuma kill, Consegui 9 assistências, Ajudei bastante o time, Não morri, Só de você não morrer nesse jogo, Você já ajuda demais o time, Eu dei 2 kills só, É normal você ver jogadores dar mais de 5 kills nas partidas, Mas que o que nós gosta nós não have, Que o que é good nós não have, Se nós revasse nós não tava aqui workando, Nós precisa de playar, É, Aqui não tem como, A gente conseguiu fazer uma bela partida, E é vitória, Espero que tenham gostado, Diz aí nos comentários, Curtiram essa skin do Iron Man, Quem quer comprar aí, Deixa aí nos comentários, Muito obrigado pela audiência, Pela paciência, Forte abraço, E até a próxima!